O negócio tá bom, acho que tá, hein? E eu vou mostrar agora a conta, quanto será que deu uma pizza de oito pedaços aqui na Terra? Hoje a gente vai gravar na pizzaria, tá? Não sei quantas pizzas a gente vai comer, eu vou mostrar o preço das pizzarias aqui Das pizzarias não, da pizzaria que eu vou Se é caro, se é barato, quanto custa, tá? O preço é diferente da comida tailandesa, porque dizem que é barata a comida tailandesa, isso aí eu vou falar também Mas e a pizza? Porque chega uma hora que você fica de saco cheio de comer a comida daqui E se quer comer a pizza, se quer comer alguma coisa diferente, então acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar A gente tá indo aqui ó, o caminho Hello O que é a bebida? Cacabidia, hotel número 1 Ladies, come back later Thank you so much Enfim, aqui tem bastante coisa pra fazer, a gente vai entrar ali na Rua da Perdição Que eu já mostrei essa rua no vídeo passado, tá? Mas hoje a gente não vai pra Bagunça Hoje a gente vai comer pizza E a pizzaria é na Rua da Bagunça Então a gente tem que passar por lá querendo ou não Vocês vão ver agora Vamos que vamos A gente tá aqui no caminho quase entrando ali na rua E Olha o tanto de moto que tem nesse lugar Todo mundo anda de moto aqui Inclusive a gente A gente alugou a moto aqui Deu mil e... Acho que foi mil e cem reais, mil e duzentos, sei lá, por mês Mas vale muito a pena Porque você vai pra todo canto de moto Tem esses tuk-tuk aqui Que são esses carros Só que... Não sei até que ponto vale a pena não Com a moto você fica mais livre pra ir pra onde você quiser Sem depender desses tuk-tuk A gente mesmo foi num... Num restaurante na montanha Que a gente só descobriu porque A gente tava de moto rodando à toa pela cidade Olha aqui, ó Essas camisas E olha o tanto de gente já indo pra aquela rua Aquela rua... Pô... Não para, não para É todo dia Hoje eu tô gravando o vídeo É segunda-feira aqui Segunda-feira à noite Olha o movimento aqui Segunda-feira, pessoal Eu já mostrei no vídeo anterior Mas vou mostrar de novo aqui Olha, essa menina aqui Ela toca bem pra caramba Me encanta Né? Tem as GPs ali, ó Que fica ali Aquela de amarelo é uma Essa aqui é outra, ó É só vocês chegarem na conversa E fechar o programa Ping Pong Show Ping Pong Show Ping Pong Show Já falei, vou gravar outro vídeo só disso Essa rua aqui, pessoal Fica mais cheia É porque hoje é segunda-feira, hein? Mas não para, não para nunca isso aqui Olha aí, ó Olha aí, outro Ping Pong Show Todo lugar tem Aqui é o puteiro que eu já mostrei É um dos puteiros que tem aqui O cara falando que não pode gravar lá dentro Eu já sabia, né? Eu já fui aqui nos cinco puteiros Mas... Enfim O cara fica te chamando pra entrar no puteiro, né? Pra dar uma olhadinho Aí... E obviamente não pode filmar lá, né? Mas... Massagem Mas... 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 Quanto? 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 Dois? Quanto? Um... Aí, finalmente a gente chegou aqui na pizzaria, ó, é na rua da bagunça, vamos lá. Ó, pessoal, aqui é a rua mais movimentada de Phuket e aqui é o cardápio das pizzas, né? Eu gosto muito dessa pizza aqui, ó, do meio, mas a gente vai dar uma olhada em qual que vai pedir. Acho que vai ser essa do meio de novo e eu vou mostrar pra vocês quanto que vai sair tudo. Eu tô com sério problema de diarreia, caguei, como eu falei, caguei umas 15 vezes hoje. A vantagem daqui é ir com o banheiro aqui, qualquer coisa. E eu vou comer uma pizza pra ver se melhora ou se estraga logo de vez. Próximo vídeo eu conto qual foi o resultado, se eu fiquei pior do que eu já tava. Mas a comida daqui é muito comum você ficar com a diarreia aí, entendeu? Em dois meses já fiquei duas vezes com a diarreia, é a segunda. E eu não sei porquê, não comi nada de muito diferente do que eu tava comendo. Opa, chegou nossa pizza aqui. É ketchup, por favor. Aqui, ó, vamos ver se o negócio tá bom. Acho que tá, hein? Calma aí. Vamos lá. Primeiro pedaço, vai com a mão mesmo, tá? Hum! Olha só! Muito bom! Pessoal, essa pizza aqui é de frango com abacaxi com molho não sei do que. Muito boa, a massa dela é mais grossa, tá? E o preço, eu não sei ainda. Vou ver no final, vou não pedir a conta. Vou passar o preço geral. A gente pediu dois refil de refrigerante e essa pizza daqui. Talvez a gente peça outra pizza também, vamos ver. Olha só! Olha só! Muito boa! Tomei um copo e meio de refrigerante só. Comi quatro pedaços de pizza e já tô cheio. Não tô mais me reconhecendo. Antigamente eu ia no rodízio e comia uns 20 pedaços. Hoje em dia o estômago já não aguenta e também eu tô com a diarreia que eu falei. Caguei umas 15 vezes, caguei a 16ª vez aqui na pizzaria. Foi aquele peido que sai melando tudo, mas deu uma descarregada. Mesmo assim não aguento comer mais. E eu vou mostrar agora a conta. Quanto será que deu uma pizza de 8 pedaços aqui na Tailândia? Ó, finalizamos aqui. A conta deu 577 bar, beleza? Dos 577, 459 foi a pizza. Vamos ver o valor total. Que foi uma pizza e dois refil de refrigerante. 577 dividido por 6.7 que tá o câmbio hoje. Vamos ver. Total deu 86 reais. Vamos ver o valor da pizza. Só a pizza. 459. 68 reais uma pizza daquela que eu mostrei. Então, é um preço que... Não sei. Vai ter gente que vai achar caro, vai ter gente que vai achar barato. Lá no Brasil, pelo menos lá no Rio, Rio de Janeiro, a pizza é mais ou menos esse valor. Depende do lugar que você come. Então, não tá um preço muito caro, né? Mas talvez se você mora no interior do Brasil, aí você paga às vezes 30 reais numa pizza, aí você vai achar caro, né? Então, mas aqui na Tailândia o preço das comidas geralmente é barato. Você vai no 7-Level e por 5, 6 reais você faz uma refeição. Uma refeição boa. Mas se você quiser comer pizza, quiser comer hambúrguer, quiser comer uma carne, aí você vai pagar caro. Tem restaurante ali de carne que um bife é 200 e poucos reais. Um bife, só um bife. Mas hoje a pizza é esse preço. E não é um preço muito fora da realidade, não. Acho que quem vier pra casa, pô, já vai gastar aí um dinheiro bom com passagem. Pelo menos uma pizza de vez em quando consegue comer. Apesar de toda a diarreia que eu tô aqui, né? Consegui comer bem, consegui ficar satisfeito. Enfim, eu tô saindo aqui da rua, ó. A rua movimentada aqui, que já tá menos movimentada. Que a gente ficou muito tempo na pizzaria, então já tá de madrugada agora. E o preço também foi esse, porque é nessa rua. Provavelmente você consiga uma pizzaria mais barata aqui, né? Mas essa pizza é muito boa. E também é na rua mais movimentada da cidade, né? Então, por isso também é um pouco mais cara do que o normal. Agora a gente vai pro hotel e pegar a moto agora pra ir pro hotel. Vou filmar pra vocês aí o caminho. Não sei se eu vou filmar ou não. Se eu não filmar, se inscreve aí no canal, dá o joinha. Escreve alguma coisa no comentário aí, não sei. Só se você quiser também. E... Enfim, falou.